Pode parando de procurar a correção de matemática da última prova da Petrobras. Por quê? Porque você acabou de encontrar. Opa, eu sou o Renato, um dos criadores do método MPP e do matemática para passar. E é um prazer ter você aqui comigo para a gente começar essa correção da última prova da Petrobras. Prova essa que tivemos 20 questões de matemática. Prova para você detonar ou ser detonado, né? Então, vamos com tudo detonar. E olha só, a parte de conhecimentos básicos, 20 questões de matemática, 20 em português, importantíssimo e reprovou muita gente no último concurso. Então, vamos lá começar aqui a correção da prova. Vamos fazer essa questão 21. Olha só, galera, eu sei que você estuda pelo método tradicional. E o que o método tradicional faz com você? Ele te enche de teoria e no final faz uma questão quando faz. E aí chega na prova, ainda mais uma prova da Sebrasp, SESP, é uma prova cheia, cheia, cheia de texto. E você não sabe como resolver. Agora eu vou te ensinar. Olha só, a gente sempre vai começar usando o método dos 50. O que é o método dos 50? É o meu método de duas etapas para você interpretar qualquer questão de matemática. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas você vai ver que é totalmente capaz. Vamos lá? Olha só, o grande lance na prova do Sebrasp é Quando tiver um texto, você pula e vai direto, direto para o item, para a afirmação. Por quê? Porque muitas das vezes você não precisa daquele texto todo. Então, vamos lá. O atendimento, vamos direto aqui para o item 21. O atendimento de um estagiário eficiente, Estagiário eficiente, durará no máximo 3,20 horas. Ou seja, 3,20 horas da hora. Ai meu Deus, o que eu faço? Volta no texto, buscando o quê? O atendimento de um estagiário eficiente. Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado de acordo em relação ao tempo de duração do atendimento. O estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Pronto, achei o que eu quero. Ai meu Deus, Renato, interpretei? Interpretei. O problema é de quê? Sistema de medida. Porque eu sei que o problema é sistema de medida. Sistema de medida. Porque ele está falando de minuto. Tem fração, tem minuto, fração e minuto. Show de bola? Técnica R. Aprendi a interpretar. Como assim interpretar que é sistema de medida, Renato? Por quê? Ele está falando aqui para a gente que eficiente tem no máximo 9 minutos. Então o tempo do estagiário eficiente é 3,20 horas da hora. Eu vou ter que passar hora para minuto. Isso é a parte de sistema de medida com frações. Então eu interpretei. Técnica R. Por quê? Eu aprendo a interpretar. Eu tenho que saber como resolver. Técnica R é a nossa técnica onde nós te ensinamos como resolver os problemas muito mais rápido. E o que é R? Estudar, revisar e exercitar. A técnica R diz o quê? Você calcula, transforma para hora. Você vai literalmente transformar para hora. Tá bom? Perdão. Transformar para minuto. Para minuto. Então, galera, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se 3,20 da hora vai dar ali no máximo 20 minutos. Falei, bola? Eu tenho que ver isso. Cara, como é que eu faço? Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, 3,20 da hora eu tenho que fazer 3,20 vezes 60. 3,20 vezes 60. Falei, bola? 3,20 vezes 60. Como é que eu faço isso? 60 por 20 dá 3. Acabou. Então, isso fica 3 vezes 3 que dão 9 minutos. Acabou. Simples assim. 9 minutos. Matei. 9 minutos. E aí? Vai durar no máximo 9 minutos? Sim. Vai durar no máximo 9 minutos. Então, o nosso item está certo. Item certo. Zero trauma. Item certo. Matei a 21. Beleza? Questão 21. Acabou. Vou para o item 22 agora. O item 22. O item 22 é do mesmo texto. Mas aí é que está a maldade. Olha só. É um novo item, não é? Se é um novo item, por mais que tenha o mesmo texto, eu vou esquecer o que eu fiz no primeiro e vou ver esse item. É uma nova questão. Vamos lá? Direto para o item. Se todos os tempos de atendimento de um estagiário forem sempre inferiores a 0,5 ao cubo hora, então esse estagiário será considerado eficiente. Opa! Eu tenho que de novo ver o estagiário considerado eficiente. Tem que levar no máximo 9 minutos. Então, é a mesma situação. É um sistema de medida, agora com uma potência, né? É uma questão de sistema de medida, agora trabalhando com potência, porque eu sei que é sistema de medida, porque eu tenho que passar de hora para minuto. Técnica R, ideia de fração. Então, isso está dentro do edital. Está totalmente dentro. Ainda mais que tenha uma geometria plana, né? Pode cair ali dentro do sistema de medida. transformar para minuto, né? Tenho que fazer transformar para minuto. Mesma ideia da anterior, beleza? Vamos lá, então. Então, ó. Mas eu tenho que analisar. Se todos os tempos de um estagiário forem sempre inferiores a 0,5 ao cubo hora, né? Aí, quer dizer que ele é eficiente. Ou seja, se isso for no máximo 9 minutos, ele é eficiente. Então, eu vou ter que achar quanto é 0,5 cubo da hora, né? Da hora. Cara, vamos lá. Quem é 0,5? É meio. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou trabalhar aqui primeiro. Meio elevado a 3. Meio elevado a 3 dá 1 oitavo. Então, isso daqui, na real, é 1 oitavo da hora. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, é só eu pegar 1 oitavo e multiplicar por 60 minutos, que eu estarei em minutos. Show de bola? E aí, eu vou ter que dividir 60 por 8. Dividindo 60 por 8, eu vou ter 7 minutos e meio. Então, são 7 minutos e meio. Então, o tempo do cara, 7 minutos e meio. Cara, é menor do que 9 minutos. Então, ele é considerado eficiente? É, é considerado eficiente. Então, o item está certo, beleza? Ele é considerado eficiente. O item está certo, porque são 7 minutos e meio. Tem que ser até no máximo. Se ele estiver indo até no máximo 9, ele é eficiente. Item certo. Show de bola? Maravilha. Vamos para a próxima. Vamos lá. 23. Ai, meu Deus. Vamos lá. Método 250. Sublinhar para interpretar. Mas lembra, é o mesmo texto. Mas eu tenho que sempre olhar para o item e ver. Tá? Então, vamos lá. Vai direto no item. Suponha-se que, em 2022, a quantidade de atendimento no setor tenha crescido mensalmente em progressão aritmética. Opa! P.A. Com razão igual a 75. Nesse caso, se em julho de 2022 tiveram sido registrados 2.500 atendimentos, então, em janeiro de 2022, o número de atendimentos terá sido superior a 2.100. Ai, meu Deus. O problema é de quê? O problema é de P.A. Interpretei. Técnica R diz o quê para a gente? P.A. Nesse caso, eu vou trabalhar com a ideia do termo geral na P.A. Por que eu vou trabalhar com o termo geral na P.A.? Porque ele está falando de termos. Em julho foi 2.500. Então, em janeiro vai ser quanto? Beleza? Ó. Vamos separar os elementos. É uma P.A. A razão é 75. Então, R é 75. Julho é o A7. O A7 é 2.500. Eu quero achar o A1. Correto? Eu quero achar o A1. Porque janeiro é o primeiro. Olha o que ele diz. Ele diz para a gente que se a quantidade de atendimento tenha crescido mensalmente, Então, o primeiro de 2022 é janeiro. É o A1. Julho é o sétimo mês. É o A7. Não seria o sexto? Não. É só você estar na dúvida. Fazer só janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Conta. São sete termos. Beleza? Então, o A7 é isso. Show de bola? E aí? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Galera, na P.A. Existe a fórmula na P.A. Mas, aqui no método MPP, a gente ensina a fórmula de uma maneira que você entende a fórmula. Por quê? Sempre que você... O A7, galera, ele é igual ao A1 mais seis razões. Você sempre vai pegar o primeiro termo mais o quanto falta para chegar no sétimo. No primeiro, para chegar no sétimo, faltam seis razões. A1 mais seis razões. Isso é um conteúdo. Não dá para, nessa correção de prova, te falar aqui uma coisa de uma aula do nosso curso da Petrobras, que a gente mostra passo a passo para você. Então, desse jeito, você consegue. O A7 é o A1 mais seis razões. O passo a passo está tudo dentro do meu curso. Beleza? Então, eu chego que o A1... Opa! Acabou aí a bateria. Acabou a bateria. Travou? Deixa eu ver aqui, galera. Calma aí. Deixa eu ver. Eu vou deixar aqui. Calma aí. Eu poderia mandar editar, mas não vou não. Vou resolver essa bagaça aqui agora. Deixa eu ver aqui. Opa! Acabou a bateria aqui. Calma aí, rapidinho. Só uma carga rápida. E a gente continua, tá bom? Acontece nas melhores famílias, tá bom? Saiu aí. Acabou a bateria da caneta. É mole? Então, o A1, galera, eu vou deixar o texto é o seguinte. O A1, o que você tem que entender? Toda vez que você tiver janeiro a julho, o A1 é janeiro e julho vai ser o A7. Beleza? Então, o A7 é 2.500 na parada. Você tem que achar o A1. Agora, sempre que você tiver uma PA, qualquer termo vai ser o A1 mais o quanto falta chegar nele em razões. Por exemplo, o A2 vai ser o A1 mais uma razão. O A3 vai ser o A1 mais duas razões. O A4, o A1 mais três razões. O A5, o A1 mais quatro razões. Sempre assim. O A6, o A1 mais cinco razões. O A7, o A1 mais seis razões. O A8, o A1 mais sete razões. O A20, o A1 mais dezenove razões. O A30, o A1 mais vinte e nove razões. Sempre desse jeito. É óbvio que dá no meio de você botar N igual a 1 mais N menos um vezes R. Só que aqui você está ganhando o quê? Tempo. E prova é o quê? Tempo. Vamos lá? Vou voltar aqui. Já deu para dar uma carguinha. E dá para a gente terminar. Beleza? Prova é o quê? Prova é justamente tempo. Por isso que o A7 é o A1 mais seis razões. Beleza? Aí é só você substituir cada um. Quanto vale o A7? 2.500. O A1 é justamente quem eu quero achar. Mais seis vezes a razão que é 75. Tá? Mais seis vezes a razão que é 75. Então, isso vai ficar 2.500 igual o A1 mais seis vezes 75, galera. Isso daí vai dar 450. Tá? Ó. 450 está somando. Vai para lá o quê? Diminuindo. Então, como é que fica o A1? O A1 vai ficar 2.500 menos 450. Show de bola? Então, o A1 vai ficar 2.500 menos 450 dá 2.050. Então, o primeiro foi 2.050. Show de bola? E ele afirmou que seria superior a 2.100. Então, esse item está o quê, galera? Errado. Porque não é superior a... Opa. Não é superior a 2.050. Então, esse item está o quê? Errado. Zero trauma? Show do milhão, né? É óbvio. Cara, dava para fazer no braço. Diminuindo. Esqueceu de tudo? Faz diminuindo. Monta aqui. Março, abril, maio, junho, julho. Cara, aqui é 2.500. Se você voltar, a razão é 75. Então, está sempre somando 75. Se você quer voltar, você vai diminuir 75. Você vai diminuindo 75 até o final e vai chegar a 2.050. Tranquilamente. Dá para fazer sem usar ali o termo geral. Beleza? Dava para fazer tranquilamente. Show do milhão. Vamos ver aqui a 24 comigo. Vamos lá, ó. Método 250, sublinhar, para interpretar. Vem comigo. Vamos lá. Ó. Reparou uma coisa? Esse bizu que eu te dei. A gente veio aqui e não precisou do texto nesse item. Imagina se tu leu o texto todo para chegar aqui. Pega essa visão, né? Vamos lá, ó. Mais uma. Vamos para o texto. Considere-se que, em determinada manhã, o estagiário tem realizado 15 atendimentos, cujos tempos tenham decrescido ao longo da manhã em progressão geométrica com razão que é igual raiz sétima de dois terços. Meu Deus! Nessa situação, se o primeiro atendimento tiver demorado 18 minutos, então o último terá demorado mais de 10 minutos. Ai, meu Deus! O problema é de quê? PG. Agora, PG. Técnica R diz o quê para a gente, galera? É PG? Então, ó. PG, nesse caso, ele está falando de termo geral também. Por que ele está falando de termo geral? Porque ele falou, ó. O primeiro foi 18, ele quer o último, que é o A5. Beleza? Vamos separar os elementos aqui, ó. Quem é o primeiro termo? O A1 vale 18. Ele demorou 18 minutos, tá? A razão, o Q, vale raiz sétima, raiz de 27 de dois terços. E ele quer achar o A15. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer para achar o A15? Tem a fórmula? Tem. Mas a gente ensina no nosso método a desenvolver a fórmula e ir direto, ganhar tempo. O A15, galera, em todo termo da PG, qualquer termo, vai ser o A1 vezes a razão, elevado a 1 a menos do que você quer. 15 menos 1, 14. Então, o A15 é o A1 vezes Q elevado a 14, tá bom? Daí, eu vou chegar no A15. Então, o A15 vai ser o A1, que é 18, vezes a razão, que é, olha que legal, raiz sétima de dois terços elevado a 14. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha para cá, vou trazer para cá, que a gente tem mais espaço para detonar a nossa brincadeira. Olha só, galera, preste atenção. Sempre que você tiver, para ir mais rápido, potência e raiz aqui, basta você dividir, tá? Então, vai sobrar 2. 14 por 7 é 2. Então, o A15 vai ser igual a 18 vezes 2 terços elevado ao quadrado. O porquê disso é que isso daqui vira um expoente fracionário e aí você vai multiplicar e é a mesma coisa de você dividir, tá bom? Mas sempre que tiver dessa situação, potência e raiz aqui, só você dividir o A potência com índice. E aí, o que sobrar é o resultado, tá bom? Aí você ganha tempo. Então, o A15 vai ser igual a 18 vezes 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, porque tem que elevar os 2, tá bom? 18 por 9 dá, opa, 18 por 9 dá 2. Então, o A15 é 2 vezes 4 que dão 8 minutos, correto? Então, o A15 dá 8 minutos. Choro milhão? E ele afirmou o que para a gente? Ele afirmou que o último terá demorado mais de 10 minutos. E aí, demorou mais de 10 minutos? Não. Então, o nosso item está errado. Choro de bola? Nosso item está errado, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Nosso item está errado aí, tá? Repara, uma prova da Petrobras tem conhecimentos, PA, PG, que requer outros conhecimentos. Por isso que no nosso curso a gente dá a matemática básica. E você provavelmente caiu nessa prova porque vou fazer o concurso, provavelmente você falou que vou fazer o concurso, o que eu vou fazer? Eu vou... Calma aí que tá. Calma aí. Sai. Gerlera. Vou fazer o concurso e vou buscar a última prova pra fazer. Cara, você fez a coisa mais errada do mundo. Por quê? Você não teve um embasamento teórico, você não lembra isso daqui e só vai te deixar frustrado. E eu te pergunto, até quando você vai continuar estudando do jeito errado? Tá na hora de estudar do jeito certo. Vem comigo até o final e você vai ver qual é o jeito certo, tá? Vamos lá. E aí muita gente fala, ah, o professor não explicou. Gente, isso é uma correção de prova. Eu tô resolvendo os exercícios pra gente chegar no resultado final, tá? Então, assim, é diferente de uma aula. Eu não queira comparar uma aula, um passo a passo de um curso com uma correção de prova. Eu tô falando isso porque muita gente joga no YouTube. Ah, ele não sabe explicar. Cara, aqui é pra corrigir a prova. É diferente. As propostas são diferentes. Então, se você, ah, eu tô estudando, mas eu preciso ver a correção da prova. Se tu não estudou aí no conteúdo, cara, tu nem deveria estar aqui. Tudo tem um processo e isso eu te ensino dentro do meu curso, tá? Vamos lá. Método 250, sublinhar para interpretar. Show? Ó, considerando que uma equipe de manutenção de um dos setores de uma plataforma de petróleo seja composta por oito pintores e dez soldadores. Jogou os itens subsequentes. Vai direto no item. Isso aí. Só que ele era pequenininho, né? Considere-se que após pintar determinado local da plataforma, os pintores precisem aplicar sobre a pintura quatro tipos diferentes de produtos. Nesse caso, se a ordem de aplicação dos produtos não importar, então existem mais de vinte ordens diferentes dos produtos serem aplicados. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Pedir um número de maneiras aí, né? Mais de vinte ordens diferentes. É um problema de análise combinatória. Todo probleminha assim é de análise combinatória, tá? Técnica R, o que a gente faz? A gente aplica o quê? A gente aplica A ou E. Ó, são três situações que nós ensinamos. Ou a gente usa o contagem, problema de contagem. Ou a gente usa permutação. Ou a gente usa combinação, beleza? Combinação. Ou a gente usa um dos três, tá bom? Como é que eu vou saber qual dos três? Ó, cara, essa questão. Ó, você tem que aplicar, não tem nada a ver com os pintores, com os soldadores. Aqui é uma situação dela. Considere que após pintar determinado local, os pintores precisam aplicar sobre a pintura quatro tipos diferentes de produtos. Eles têm que aplicar quatro sobre a pintura. Nesse caso, se a ordem de aplicação dos produtos não importar, isso daqui eles botaram para confundir, né? Porque a ideia de ordem não importa, é combinação, aí teria só uma. Mas não é o caso, eles consideram que o quê? Quatro tipos diferentes de produto, você vai poder pintar com o primeiro. O primeiro, você vai ter quatro chances, ó, você vai ter três produtos. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Correto? Para botar lá. Para o primeiro, você vai ter quantas chances? Quatro. No segundo, três, dois e um. Multiplica todo mundo, dá 24. Então, você vai ter 24 ordens diferentes, os produtos serem aplicados. Aí, o item está o quê? Certo. Por que o item está certo? Porque ele fala que são mais de 20 ordens. Beleza? Questão que ele botou aquilo ali para enrolar, né? Para enrolar mesmo. Não foi uma questão anular. Essa ordem de aplicação dos produtos não importar. Isso daí é só para dizer que você vai pegar, vai aplicar o produto, depois vai aplicar o outro. Nessa interpretação deles, né? Não chega a ser a combinação mesmo, tá? Então, você vai ter quatro, três, dois, um, vinte e quatro. Esse foi o gabarito da banca. A questão eu achei mal redigida. Mas, enfim, foi isso que eles pensaram, tá? Vamos para a próxima. Bora lá? Método 250, sublinhar, para interpretar. Vem comigo. O que diz essa daqui? A quantidade de maneiras de se escolher um grupo com dois pintores e dois soldadores é inferior a 1.200. Então, vamos lá. Quer formar grupo? Análise combinatória. Probleminha de análise combinatória, tá? Técnica R diz o que para a gente? Análise combinatória, pessoal. São três situações que eu falei com vocês. Problema de contagem. Permutação, né? Combinação. E combinação. Show de bola. Combinação. Se ele pedir para formar grupo, nem troca ideia, é combinação. Pedir para formar grupo é combinação. Então, você tem oito pintores. Você tem oito pintores. Tem que formar grupo com dois. E dez soldadores, formar com dois. Isso daí vai ser o quê? Uma combinação de oito para dois, vezes uma combinação de dez para dois. Por quê? Você vai ter que pegar oito pintores e formar grupo com dois. Dez soldadores e formar grupo com dois. E por que vezes? Porque apareceu o E. O E multiplica. Tudo bem? E aí, como é que a gente resolve a combinação de oito para dois? Aqui tem o macete. Tem a fórmula, mas a gente ensina o macete. A gente faz oito, abre dois. A parte de cima. Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de cima fica oito, abre dois. Então, você pega o oito e quem está antes dele. O número que está antes dele. Ficam dois números em cima. O oito e quem está antes dele. Oito vezes sete. E embaixo a gente bota dois fatorial, que é dois. Por quê? Se tem dois em cima, bota dois embaixo. Só que com fatorial, nesse caso, fica dois só. Dez abre dois. Dez vezes nove. Sobre dois fatorial, que é dois. Beleza? Oito dividido por dois dá quatro. Dez dividido por dois dá cinco. Beleza? Quatro vezes sete é vinte e oito. Cinco vezes nove é quarenta e cinco. Então, a resposta vai ser vinte e oito vezes quarenta e cinco. Essa conta eu fiz aqui dá mil duzentos e setenta. Essa conta dá mil duzentos e setenta. Vinte e oito vezes quarenta e cinco. Mil duzentos e setenta. Ele afirmou que é inferior a mil duzentos. É inferior a mil duzentos? Gente, não. Então, o nosso item está o quê? Errado. O item está errado. Beleza? Fui de bola? Item errado. Maravilha. Item errado. Zero prazo. Vamos para a próxima questão. Opa! A questão agora. Vamos ver o que ele quer. Método dois cinquenta. Sublinhar para interpretar. Bora lá? Considerando o texto, para que três conjuntos, A, B e C não vazios, se A está contido em B e C não contém B, então C não contém A. Ai, meu Deus, o problema é o problema é de que? Conjuntos, porque está falando de contém, está contido, técnica R, diz o quê para a gente? Conjuntos assim, o que a gente faz? A gente monta o diagrama, a gente monta o diagrama, diagrama, não tem nem ideia, onde o contido não está contido monta o diagrama, só que toma cuidado com uma coisa, aqui galera, você tem as duas afirmações, A está contido em B e C não contém B. Aqui que é a conclusão, beleza? Aqui que é a conclusão, aqui que é o que deve acontecer para ver se o item está certo ou está errado, pega essa maldade. Galera, está contido ou não está contido? Está contido, A está contido em B. Você pode representar assim, A está contido em B, lembra? E quando eu digo que um está contido no outro, eu quero dizer, para ficar mais fácil, olha para a boquinha. Dentro. O A está dentro do B, então eu vou representar esse diagrama assim, o A, vou representar esse diagrama assim, o A aqui e o B, beleza? Aqui está o A, aqui está o B, A está contido em B, ou seja, o A está dentro do B. Sempre está contido, dá a ideia de um dentro do outro, ou seja, o primeiro dentro do segundo. Aí ele diz aqui para a gente que C não contém B, C não contém B. Esse é o símbolo do contém. O contém é uma grande diferença. Quando eu digo que A está contido em B, quer dizer que o A está dentro do B. Por isso que eu falo, olha para a boca e fala que está dentro. O A está dentro do B. Mas quando eu digo que B contém A, o que quer dizer? Olha para a boca, dentro. Eu digo que o A está dentro do B. Está uma outra maneira. Então vamos lá. A está contido em B é uma maneira de eu falar que o A está dentro do B. E B contém A é outra maneira de eu falar que o A está dentro do B. Beleza? Essa é a ideia do contém e não contém. Agora se eu digo A, B não contém A. Eu quero dizer que dentro do B não tem o A. Mas o contrário pode acontecer. Dentro do B não tem o A. Beleza? É isso que eu quero dizer. Show de bola? Dentro do B não tem o A. Mas o A pode estar dentro do B. Correto? E vice-versa. Então vamos lá. Vem comigo agora. Agora que é a maldade. Pega a maldade. C não contém B. O que isso quer dizer? C não contém B. Não contém. Não contém. C não contém B. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do C não tem o B. É isso que quer dizer. C não contém B. C não contém B. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do C não tem o B. Mas o C, galera, ele pode estar dentro do B. Correto? O C pode tranquilamente estar aqui dentro. Ele pode tranquilamente. Não está desrespeitando. C não contém B. Quer dizer o quê? Que o B... Olha só. O que isso quer dizer? Dentro. Tu só vai negar. Não está dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o B não está dentro do C. Mas o contrário pode acontecer. O C pode estar dentro do B. Por quê? O B não está dentro do C. O B não está dentro do C. Mas o C, ele pode estar dentro do B. Então, uma chance. É aí que mora o perigo. Olha o inimigo querendo agir. Porque aí vem a conclusão. A conclusão. Então, C não contém A. C não contém A. Cara, olha só aqui. Nessa, o C contém o A. Por quê? O A está todo dentro do C. Então, o C contém o A. Então, com isso, eu consigo garantir que o item está errado. Questão maldosa e casca grossa. Maldosa e casca grossa. Então, vem de novo comigo. A está contido em B. Quer dizer que o A está dentro do B. O A está dentro do B. C não contém A. Não contém B. O que isso quer dizer? Que o B não está dentro do C. O B não está dentro do C. Mas o contrário. Mas o C pode estar lá dentro do B. O que não pode é o B dentro do C. O que não pode acontecer é isso aqui. O B dentro do C. Isso não pode acontecer. Por quê? O C não contém o B. Mas o contrário pode acontecer. Pode acontecer do C está dentro do B. Correto? E aí, qual é a conclusão? Então, C não contém A? Pode conter. Se pode conter, galera, eu não consigo. Então, o item está errado. Eu não garantia que o item está errado. Questão muito maldosa. Muito maldosa. Beleza? Vamos à próxima. Agora vamos mudar um pouco. Essa questão aqui foi anulada. Eu vou falar com vocês por que ela foi anulada. Tá? Mas é uma questão que eu vou resolver com vocês. Porque eu passo uma ideia muito legal. O que o Sebráspa adora. Se Q1 é isso aqui. E Q2 é isso aqui. São as cargas em toneladas de dois navios petroleiros. Tá? Nossos navios petroleiros. Que estão sendo descarregados T horas após um instante inicial T igual a zero. Então, a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas após o instante inicial. Um tempo superior a 100 horas após o instante inicial. Ai, meu Deus. O problema é o quê? Função do primeiro grau. Por que eu sei que é a função do primeiro grau? Porque aqui eu tenho duas funções do primeiro grau. Ah, eu não sei. Chegando na prova, estudando direitinho, você vai saber que ali são funções do primeiro grau. Função do primeiro grau, nesse caso, como ele fala, os dois navios será igual? Você vai igualar as duas. Igualar as duas. Você vai igualar as duas. Beleza? Então, eu vou me igualar as duas funções. Como é que eu igualo as duas funções? Eu vou igualar. Vou pegar 100 mil menos 400T. Tem que ser igual a 120 mil menos 500T. Beleza? Igualando as duas. O que tem T do lado e o que não tem do outro vai ficar 500T menos 400T igual a 120 mil menos 100 mil. Beleza? 100T igual a 20 mil. 100 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, é 20 mil divididos por 100. Corta o zero. 200. Então, vai ser igual na hora 200. O tempo é 200. Aí, ele afirma aqui que será igual para um tempo superior a 100 horas. Cara, 200 é superior a 100 horas. Aí, você marca que o item está certo. Só que tem um porém aí. Por que eles anularam essa questão? Então, 200 é um tempo superior a 100 horas. Só que quando ele bota para um tempo superior a 100 horas, você tem várias representações. 101 é um tempo superior a 100 horas. Só que quando você substitui aqui, eles não vão ser iguais. Eles só vão ser iguais no tempo 200. Por isso que eles anularam a questão, porque ela foi mal redigida e deu essa ambiguidade. Ela deu essa ambiguidade por quê? Quando ele fala aqui, essa questão foi anulada. Um tempo superior a 100 horas abre margem para vários tempos. E só tem um tempo. Que é quando? É quando é o 200. No 200, a coisa é. Agora, com 101, por exemplo, se você pôr 110 aí nos valores, eles não vão ser iguais. Então, por isso que a questão foi anulada a 28. Beleza? Mas a questão, o erro, foi aqui. Eles deram mole aqui. A questão está perfeitinha. O tempo 200 só tem um tempo. Ele é superior a 100 horas, 200? É. Só que existem outros que são superiores a 100 horas, porém, não vai ser igual. Beleza? Por isso que eles anularam. Não é mal redigida ali, gerou ambiguidade. Aí foi anulado. Tá? Vamos ver a próxima. Vamos lá? Ó. Método 250, sublinhar, para interpretar. Vamos lá? Suponha-se que AT igual a 3, vai lá. Ai, meu Deus. Função trigonométrica. Registra em metros a altura do nível do mar em uma plataforma de petróleo, medida a partir da hora T do dia. Com 0 ali de 0,24. Nesse caso, o mar atinge uma altura máxima igual a 5 metros. Ai, meu Deus. O problema é de quê? Função trigonométrica. Por quê? Tem a função seno ali, trigonométrica, né? Função trigonométrica. Show? Técnica R diz o quê, galera? Sempre que te der uma função trigonométrica e pedir altura máxima, altura mínima, você substitui por 1 e menos 1, você substitui por 1 e menos 1, onde tem, nesse caso, o cosseno, né? Como assim? Vamos lá. Aqui está AT igual a 3 menos 2, cosseno de pt sobre 12. Você vai substituir, vai fazer duas situações. Você vai fazer cosseno. Sempre que você vai fazer isso, aí você vai ver qual é o maior ou o menor. Então, π sobre 12t igual a 1 e substituir e cosseno de pt sobre 12 igual a menos 1 e vai substituir. Vamos lá? Vamos fazer aqui o primeiro. Vai substituir e vai ver qual é o maior e o menor. Sempre, sempre ou só toda vez, só toda vez. E se fosse seno, mesma coisa, tá? Porque a função seno e a cosseno, inicialmente, elas vão variar de 1, de menos 1 a 1, beleza? No seu gráfico. Então, vamos lá. O primeiro caso, vem comigo. Deixa eu pegar aqui o primeiro caso, botando igual a 1, tá? Copiar, colar. Botando igual a 1, tá? Primeiro caso. Substituir na função ali por 1. Mas vai ficar... A função vai ficar como? A altura do tempo igual a 3 menos 2 vezes 1. Substituir tudo isso por 1. Então, isso vai ficar 3 menos 2, que dá 1. Essa é a altura máxima. Será que é essa a altura máxima? Não sei, tem que ver a outra. Presta as duas para não ter problema, tá? Agora, tu vai pegar aqui, essa daqui e vai botar menos 1. Vai botar menos 1. Onde tem a função ali, tu vai botar. Vai ficar a T, para achar a máxima. 3 menos 2 vezes menos 1, né? Eu estou substituindo aqui, ó. Nessa função, ó. Estou substituindo aqui, nessa função aqui. Maravilhosa. Onde tem cosseno, eu botei 1. Fica 3 menos 2 vezes 1. E aqui, 3 menos 2 vezes menos 1. Beleza? Substituir. Então, vai ficar 3 mais 2. Isso daí dá 5. Fechou? Ou seja, essa função vai variar de 1 até 5. Qual vai ser a altura máxima? Vai ser 5 metros. Então, o item está certo. Vai variar de 1 até 5. Aqui, você acha de onde ela vai variar. Porque a função sena e a cossena vão variar de 1 a menos 1. Show de bola na altura. Certo, 29. Maravilha, né? É específico, né? Não adianta. Tentar fazer a prova da Petrobras na sorte, vai chorar e vai esperar o próximo concurso. Não vai ter jeito, pessoal. Então, vamos lá. Médio e 50 mais 1. Questãozinha 30. Vem comigo. Suponha-se que está ali. Corresponda a quantidade de litros de combustíveis anuais em milhões de litros. Demandadas por uma pequena cidade em T anos após o instante inicial T igual a zero. Nesse caso, considerando a LN de 8 quintos igual a 0,5. Para T igual a 10, é correto afirmar que a quantidade de litros de combustíveis demandados na cidade será igual ao dobro da quantidade no instante inicial. Ai, meu Deus. O problema é de quê? Aqui, você já vai botar o quê? Ah, logaritmo. Logaritmo. Por que logaritmo? Porque ele deu. Logaritmo, né? Agora, substitui. A técnica R é função logarítmica, né? Função rima com o quê? Substituição. Substitui. Substitui. Beleza? Só que na questão, ele me deu que a função, vou separar aqui, CT igual a 5 vezes E elevado a 0,05T. Aí, ele quer sair, ele deu também que LN, deu também que LN, né? De 8 quintos é igual a 0,5. Aí, ele fala que para T igual a 10, o valor de T igual a 10 vai ser o dobro do instante inicial. Quanto é o instante inicial? O instante inicial sempre vai ser esse valorzinho. Sempre que você tiver uma funçãozinha exponencial, que tem um número multiplicando aqui a incógnita, que no caso é o E aqui, o número, então você vai ter que o inicial é 5, ou seja, C0 é igual a 5. Show? C0 é 5. Se você substituir aqui, vamos lá, C0. O inicial é quando T é 0. 5 vezes E, a 0,05 vezes 0. Cara, isso daqui vai dar 0. 5 vezes E elevado a 0, elevado a 0 dá 1, vai dar 5, né? Então, por isso que a gente vai direto. C0 é 5, ou seja, o início é 5. Então, ele está dizendo que C10, para o item estar certo, C10 tem que dar 10. Vamos resolver. Para o item estar certo, tem que acontecer isso. Vamos ver? Vamos achar C10 ali. Vamos achar C10. Então, C10 vai ser igual a 5 vezes, onde tem T, bota 10, E, 0,05 vezes 10. Então, C10 vai ser igual a 5 vezes, cara, 0,05 vezes 10 vai dar 0,5. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer E elevado a 0,5? Cara, ele deu que 0,5 é logaritmo neperiano de 8 quintos. Então, fica C10 igual a 5 vezes E elevado a logaritmo neperiano de 8 quintos. Se você não sabe o que é logaritmo neperiano, eu vou te falar agora, tá? Logaritmo neperiano de 8 quintos. Logaritmo neperiano é logaritmo na base E, só que ele representa por ln, tá? E aí, sempre que você tem, por exemplo, 3 elevado a log de 7 na base 3, onde quando você tem que a base aqui é igual a base do logaritmo, o resultado sempre é o cara que está ali, o logaritmando, né? Vai ser 7. Então, aqui nesse caso, você tem o que, ó? Você tem base E, base E, ou seja, esquece, o resultado é 8 quintos. Então, C de 10 vai ser igual a 5 vezes 8 quintos. 5 com 5 vai embora, tá? Então, isso daí vai ficar o quê? C de 10 igual a 8. C de 10 igual a 8, ou seja, um tempo igual a 10 vai ser 8. Só que a questão, para estar certo, tinha que ser C de 10 igual a 10. Então, o item está certo ou está errado? O item está errado. Zero trauma, item errado. Show de bola? Item errado. Questão 30, item errado. Questão que passa a ideia de logaritmo com exponencial. Até porque exponencial é logaritmo, está uma ligada na outra. Ah, eu sei logaritmo, mas não sei exponencial. Não tem como, porque é o inverso, beleza? Ó, estou ficando por aqui. Fiz as 10 primeiras. Agora o Marcão está chegando para finalizar com vocês. Fica até o final que você vai ver como pode ter o passo a passo disso tudo para mandar muito bem nessa prova. Porque sem ajuda vai ser muito mais difícil. Valeu? Tamo junto. Obrigado. Marcão está chegando aí. Quebra tudo, Marcão. Fala, família. Beleza, eu sou o professor Marcão. E vamos dar continuidade à correção da prova da Petrobras. Então, repete aí na sua casa. Para cima deles. É isso aí. Para cima da Petrobras. Renatão corrigiu. Dá 21 a 30. Agora o tio Marcão vai até o final quebrando tudo com vocês. Então, sem lero lero, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Método MPP neles. Olha aí a minha primeira questão. Vamos lá, família. Para cima deles. E você já sabe, né? Sem lero lero você já sabe. Como começa o pagode. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Considere-se que um equipamento de monitoramento deva ser posicionado a cada x horas do dia a uma profundidade P em metros. Seguindo a seguinte função. Que está aqui. A seguinte função. A função tal, tal, tal. Nessa situação, o equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profundidade. Duas vezes a cada dia. Então, cabeça de gelo, né? Interpretando aqui a questão. Olhando a modelagem da função. Ficou muito claro, né? Ficou muito claro para a gente. Que é uma função do segundo grau. Então, olhando aqui a modelagem. Ó, x ao quadrado. 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Então, observando aqui a modelagem. É uma equação do segundo grau. Então, estamos diante de uma função do segundo grau. Então, fiz o mais difícil. Que é analisar. Que é interpretar. Então, já sei qual é o assunto da questão. Qual é o próximo passo, Marcão? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do nosso método. Que é a técnica R. Então, através da técnica R, dentro do nosso curso da Petrobras, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Né? Seguindo ali o treinamento. Ó, estudar, revisar e exercitar. Ó, o treinamento. Estudar, revisar e exercitar. Então, acaba entrando na tua mente. Né? Qual é o bizu? Então, para resolver essa questão de função do segundo grau, nós vamos seguir aqui o bizu. Né? O mantra MPP. A rima MPP. Qual seria a rima MPP para questões de função? Né? Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Então, independente da modelagem, você tem que lembrar disso. Da rima MPP. Função rima com substituição. Para saber a quantidade de dias, eu vou ter que substituir na função. Né? A função é essa daqui, ó. P de x é igual a 0,2x ao quadrado menos 4x mais 25. Então, ele quer saber se com a profundidade de 5 metros, né? Se essa profundidade, né? O equipamento posicionado, a profundidade de 5 metros, isso acontece duas vezes ao dia. Então, para saber isso, eu vou ter que substituir. Então, aonde tem o P de x, eu vou colocar 5. Em outras palavras, eu vou igualar essa função a 5. Para saber se ocorre duas vezes ao dia, eu vou ter que pegar a função e igualar 5. Função rima com substituição. Então, eu substituir ali. No lugar do P de x, eu coloquei 5. Então, resolvendo aqui a equaçãozinha, ficaríamos com o seguinte. É 0,2x ao quadrado menos 4x mais 20 igual a 0. Aí é onde está a malandragem aqui, né? É analisar o delta. Analisar o discriminante. Para isso aqui acontecer, o delta tem que ser maior que zero. Então, você tem que partir dessa premissa. Para aquilo ali acontecer, o delta tem que ser maior que zero. Então, vamos lá. Antes de calcular o delta, eu vou aplicar aqui um Thundercat Hall além do alcance. Eu vou melhorar essa equação. Esse 0,2 aqui está feio, né? Então, a ideia é que do lugar do 0,2 fosse 1. Então, para virar 1, eu tenho que multiplicar por 5. Eu tenho que multiplicar toda essa equação por 5. Ah, Marcão, mas se eu não fizesse isso, daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa. Então, você vai chegar no mesmo resultado, na mesma conclusão. Então, multiplicando todo mundo por 5, ficaríamos com o seguinte. 0,2 vezes 5 vai dar 1. Mas ficaria x ao quadrado. Menos 4 vezes 5, daria menos 20. E 20 vezes 5, daria 100. Olha como ficou mais bonito. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Vai aplicar a fórmula do delta. Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado, menos 4ac. Marcão, lembrei da tia Teteca. É isso aí. Aí, eu vou separar aqui o A, o B e o C. O A é o cara que está do lado do x ao quadrado. Então, vale 1. O B é o cara que está do lado do x. Vale 20. E o C é o cara que está sozinho. É o termo independente. Então, vale 100. Aí, é só aplicar a fórmula do delta. Lá, 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 ô. Lá, 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 ô, ô. Menos 4abc, bc, lá, 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 ô. Para você não esquecer, ó. Aí, é só comprando o curso. Aí, eu não vou te dar, né? Aí, já é demais, ó. Já tirei o bisu para você memorizar o delta. O funk do discriminante, né? O funk do delta. Então, vamos lá. B ao quadrado vai ficar menos 20 ao quadrado. Menos 4ac, ó. Tranquilaço. Delta vai ser igual a menos 20 ao quadrado, 400. Menos 4 vezes 100 vai dar menos 400. 400 menos 400 vai dar zero. Vai dar zero. Então, qual é a conclusão que você chega? Que está errado. Por quê? Vamos lá. O equipamento deve ser posicionado a 5 metros de profilha duas vezes ao dia. O que eu falei para você? A propriedade. Duas vezes a cada dia, o delta teria que ser o quê? Maior que zero. Teria que ter duas raízes reais. O delta vai ser maior que zero. Só que o delta não foi maior que zero. Ele foi igual a zero. Então, o item está errado. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considerando a matriz A 2 por 3. O que significa isso? 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. A matriz B, 3 por 3. E a matriz C, 3 por 2. Julgue os itens a seguir. Então, tem dois itens associados a essa informação, a esse texto. Vamos lá. Item 32. É possível calcular os determinantes das matrizes A e C, porém, não o da matriz B? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que essa questão é uma questãozinha sobre matrizes. É uma questão sobre matriz. E para resolver essa questão, o aluno tem que saber as propriedades. Aqui não tem nem conta. Aqui é propriedade. Vamos lá. Falando aqui sobre o determinante da matriz. Vamos lá. De cara, o aluno já vê que isso daqui está errado. Se ele sabe a propriedade, ele já vê que está errado. Por quê? O que diz a propriedade? Só pode calcular o determinante de matriz quadrada. Então, isso aqui está invertido. Ele fala aqui. É possível calcular de A e de C e não de B? É o contrário. É possível calcular de B e não calcular de A e de C. Por quê? A B é a única matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a única que é a quadrada é a B. Então, isso daí está errado. Está de cara. Você bater no olho, você já vê que está errado. Vamos lá. 33. É a mesma informação. Então, é sobre matrizes. O aluno teria que saber aqui as propriedades. Mas vamos lá. É possível calcular o produto de A com B, mas não de C com A? Vamos analisar. Quando falamos em produto, o aluno tem que lembrar do seguinte. Vamos lá. Só é possível calcular o produto entre duas matrizes quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Então, você só pode calcular nessa situação quando o número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda. Então, vamos lá. Primeiro produto. Vamos ver se é possível. A vezes B. Matriz A é uma matriz 2 por 3. E a matriz B é uma matriz 3 por 3. É possível esse produto? Sim, é possível. Por quê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, A vezes B é possível. Vou colocar aqui. Sim, é possível. Agora, vamos ver. Ele está falando aqui. Mas não o produto de C vezes A. Vamos verificar. Esse é o Céspio NB. Vamos ver se não é possível C vezes A. O C é uma matriz 3 por 2. O A é uma matriz 2 por 3. É possível esse produto? Sim. Por quê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, esse item está errado. Por que está errado? Porque ele está falando que não. C vezes A não é possível. É. C vezes A é possível. Então, família, os dois itens estariam errados. Só a propriedade aqui. Vou até molhar a palavra. Para a gente continuar. Pô, Marcon, é só isso. Questão boba. É isso aí. Olha aí a próxima. Vamos lá. Tendo como referência um cilindro reto cuja base tem raio igual a 4 e a altura mede 8, julgue os itens a seguir. O volume do cilindro é igual a 128π cm²? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão de geometria espacial. Uma questão de cilindro de geometria espacial. Técnica R. Para resolver. Não vou ficar romantizando. Tem que saber as fórmulas. Aqui é a aplicação de fórmula. Então, novamente, temos dois itens relacionados a essa informação. Então, o item 34. Ele quer saber o volume do cilindro. Aí, não tem jeito. Qual é a fórmula para calcular o volume do cilindro? É πr² vezes h. Aí, é só substituir. Olha lá. π, o raio. Ele já deu. 4. Vezes a altura, que é 8. A aplicação direta. Vai ser π 16 vezes 8. Vai dar 128π centímetros quadrados. Então, esse item sem quiri, quiri, coracocó estaria certo. Vamos lá. Item 35, né? Que é referente à mesma informação. O que ele quer no item 35? A área da base do cilindro é duas vezes maior que a sua área lateral. vamos analisar. A área da base. Aí, você tem que lembrar do cilindro. Pô, Tim Marcão, não sei o que é um cilindro. É só você lembrar da antiga lata de óleo, né? Ah, Marcão, não sei. Não sei o que é isso. Ó, vamos orar por você, hein? Ó, o cilindro. Então, a área da base do cilindro é o quê? É um círculo. A área da base é um círculo. Então, é pi r ao quadrado. Então, calculando, a área da base seria seria pi vezes o raio ao quadrado. A área da base seria 16 pi. Vamos lá. A área lateral. A área lateral é 2 pi r vezes h. Tudo fórmula. tem que saber as formas. Ó, aí, substituindo. 2 pi vezes 4 vezes 8. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Vai dar 64 pi centímetros quadrados. A área da base é duas vezes maior que a área lateral? Não, a área da base é menor, né? Ela ainda é menor, ela não é nem maior. Então, ela ainda está falando duas vezes maior? Faz o mínimo sentido. Então, o item está o quê? Errado. Legal? Um certo e um errado. Vamos lá. Para cima deles, ó. Essa parte, cara, está muito tranquila. Tá? O aluno sabendo ali o básico de cada assunto, ele conseguiria ali tranquilamente safar. Se o cara estudou um pouquinho de cada assunto do edital, o cara não se aprofundou muito. Então, vamos lá. Ó, próxima questão. Sublinhar para interpretar. Ó, método dois e cinquenta anilis. A respeito do triângulo precedente, julgo os itens seguintes. Seno de alfa é igual ao cosseno do ângulo x? Então, analisando aqui, é uma questão de geometria plana que envolve triângulo retângulo. Tá legal? que envolve o triângulo retângulo. Técnica R. Para matar, tem que saber as fórmulasinhas, né? As relações trigonométricas ali. Ó, vamos lá. Seno do ângulo alfa, né? É a cateta oposta. Ó, seno do ângulo alfa, cateta oposto, tá aqui, que seria o lado BC, sobre a hipotenusa, que seria o lado AB. Então, esse seria o seno do ângulo alfa, né? Cateta oposto sobre a hipotenusa, ou seja, BC sobre AB. E o cosseno de x? Como é que a gente calcula o cosseno de um ângulo? Cosseno de x. Cosseno é cateta adjacente, ó, seria o lado BC, é o que está do lado dele, ó, cateta adjacente, que é BC, sobre a hipotenusa, que é AB. Então, olhando aqui, eles são iguais? Sim. Então, esse item estaria o quê? Certo. Tá? Mas tem um bisu aqui. Ângulos complementares, né? Propriedade, né? Ângulos complementares, o seno de um vai ser sempre igual ao cosseno do outro. Então, o cara nem precisava montar isso aqui, eu só montei para provar, né? Mas o cara, né? Estudou ali, o cara sabe a propriedade, ele já mataria de cara. Legal? Por que que eles são complementares? Porque é um triângulo retângulo, que é 90. Diz que eles são complementares, aí vale essa propriedade. O seno de um é sempre igual ao cosseno do outro. Beleza? Vamos lá, que tem mais um item relacionado a essa questão. Esse daqui, pô, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é igual a 180? Sim. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é mais uma propriedade. É sempre igual a 180. Aqui é o básico do básico, trivial. Qualquer triângulo é igual a 180. Legal? Então, sem quiri-quiri corococó, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Vamos lá. Considerando a figura precedente, que ilustra a circunferência. Paraná, Paraná. Vamos lá. A equação reduzida da reta da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto de interseção da circunferência com o eixo Y é igual. Então, aqui é uma questão de GA, é uma questão de geometria analítica. sempre que ele fala em coordenadas ou octogonais, enfim, ele estabelece um eixo cartesiano. Estamos diante da geometria analítica. E para resolver, tem que saber a fórmula. Agora, não tem como romantizar, não. Tem que saber a fórmula. Vamos lá. A reta é essa daqui. A pergunta é a seguinte, ele quer saber a equação dessa reta aqui. Vamos lá. Antes de fazer a equação da reta, eu vou traçar aqui os pontos. O ponto A, ele teria as coordenadas 5 e 0. O ponto B, ele teria as coordenadas 0 e menos 5. E o ponto C, que é o centro da circunferência, teria as coordenadas 5 e menos 5. Então, olhando aqui o plano cartesiano, já tem como eu montar a equação dessa reta. Através desses pontos, tem como eu montar a equação dessa reta. Vamos lá. Y é igual a AX mais B. Quem é o A? Quem é o B? O A é o coeficiente angular. Ele tem esse nomezinho de batismo. Como é que nós calculamos o A? O A ele é dado pela diferença dos Y sobre a diferença dos X. Então, é só olhar ali. Vai ser a diferença dos Y. Vou pegar aqui. Vai ser o Y de 1 menos o Y do outro. Zero menos menos 5. Isso daí vai dar 5. Diferença dos shares. Vai ser o X de 1 menos o X do outro. Vai dar 5 menos zero. Vai dar 5. Então, dividido por 5 vai dar 1. Então, já achei o A. Pelo bizu eu já achei o A. E o B? O B é guardado. O B é onde a reta toca o eixo Y. É exatamente aqui nesse ponto. Então, o B vale quanto? Menos 5. Então, já tem como eu montar a equação da reta? Y vai ser igual a X menos 5. O A vale 1. Então, X menos 5. Olhando ali, é a mesma coisa? Sim. Então, o item 38 estaria o quê? Certo. Legal? E, vamos lá. Tem mais um item aí relacionado a essa informação. A equação reduzida da circunferência é tal, tal, tal? Aí, vamos analisar. Qual é a fórmula que me dá a equação da circunferência? Essa daqui. X menos o X do centro ao quadrado mais Y menos Y do centro ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Então, a gente já sabe que as coordenadas do centro é 5 menos 5. Aí, é só substituir. Vai ficar X menos 5 ao quadrado. Cuidado com o sinal, hein? Está ouvindo vozes, hein? Já está perturbadão. O cara da banca está perturbando a sua cabeça. o Y do centro é menos 5. Então, quando você jogar aqui, vai ficar mais 5. Vai ficar Y mais 5 ao quadrado. Vem mandadão para cá, não, hein? E o raio ao quadrado. O raio é 5, né? Só você ver aqui. 5 para cá, 5 para cá. O raio é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Então, vai ficar X menos 5 ao quadrado mais Y mais 5 ao quadrado. Isso é igual a 25. Olhando aí, o item estaria certo ou errado? Estaria certo. Está vendo? Uma equação de circunferência onde ele cobrou o básico, né? Fórmula. Ali, aplicação de fórmula. Beleza? E, para a gente finalizar, última questãozinha na tela. Sublinhar para interpretá-la. Método 2,50 níveis. Um investidor aplicou R$ 1.000 em um fundo de investimento que rende 10% ao mês e tem um período de carência de um ano. Se o recurso for sacado antes do término da carência, os juros serão calculados conforme os juros simples. após o período de carência, juros compostos. Em hipótese alguma, há incidência de impostos ou taxas. Após 15 dias da data da aplicação, o investidor precisou sacar o dinheiro. Vamos lá. Pelos critérios do fundo de investimento, exatamente após os 15 dias, o investidor recebeu um montante de R$ 1.150, considerando o mês comercial. Então, vamos lá. Como ele sacou após 15 dias, vai ser cobrado juros simples. Né? Vai ser cobrado juros simples. Carência de um ano. Se for antes de um ano, juros simples. Técnica R. Para calcular os juros simples, tem que aplicar a fórmula. Tem que aplicar a fórmula. Qual é a formulazinha dos juros simples? CIT sobre 100. Então, aplicando aqui a fórmula, teríamos o seguinte, juros é igual ao capital, mil, vezes a taxa que é 10, vezes o tempo. 15 dias, 15 dias é 15 30 avos do mês, ou seja, é a metade do mês. Né? 1 sobre 2. Isso divididos por 100. Ah, Marcão, por que você converteu? Porque a taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Se o tempo está ao mês, se a taxa está ao mês, o tempo não pode estar em dias. Legal? É o princípio básico da matemática financeira. Agora aqui eu vou começar a passar o facão. Pou, pou, que vai dar 5. Organizando ali a bagunça vai ficar juros é igual a 5.000 divididos por 100. Isso daí vai dar 50. Tchuk, 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 vai dar 50. Então o montante é o capital mais os juros. 1.000 mais 50 vai dar 1.000 vai dar 1.050. Somebody love. Olhando ali o item, né? Ele falou 1.150, então o item estaria o quê? Errado! E finalizamos aqui a correção da prova da Petrobras. Saiu aí o edital e você deve estar desesperado, né? Pô, Marcão, como é que eu faço? Quero estudar. Então, aqui é dica, matricule-se agora mesmo no nosso curso porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, você vai levar um curso completo da Petrobras, você vai levar um curso completo de financeira e a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira a dúvida do aluno e você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP de matemática, um curso de exercícios focado no CESP de língua portuguesa e um cronograma de estudos. Marcão, sem ler o ler, quanto é que custa tudo isso? Deixa até o C aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é a continha de padaria. se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056,00. Mas hoje, você está levando tudo isso não por R$ 2.056,00, mas sim por apenas R$ 12,00 de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora, é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua e você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, mas não será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações que você precisa e vamos juntos porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.